Fica morta cedo Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Caia nos meus braços como a chuva cai no chão Vai formando enchente, alagando o coração Fica morta cedo, espera amanhecer Aqui dentro não molha, amor, deixa chover Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Tomara que chova muito, essa noite eu imploro Toda vez que a chuva cai, ninguém sabe, mas eu choro Fica morta cedo, é bobagem ir agora Chuva é coisa de São Pedro, meu amor não vai embora Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir A chuva tá caindo, tem barulho no telhado Sou louco pela chuva e por ela apaixonado Se a chuva passa, ela vai Se a chuva não passa, ela fica Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo, pra que ferir Fica morta cedo, pra que medo fica aqui Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir Música Música